Chagas, na manhã desta terça-feira, a nossa equipe de reportagens aqui do Balanço Geral recebeu uma denúncia dos moradores aqui do portal Kayabi, mais especificamente da rua Colorado, de que alguns gatos estariam sendo envenenados. Na verdade, essa é uma suposição dos próprios moradores, pois eles encontraram alguns gatos, não se sabe se são gatos de rua ou se são aqui dos moradores da região, mas o fato é que os gatos estão mortos aqui na rua. A gente, inclusive, está aqui com um gatinho pobrezinho aqui, esse gatinho branco que o Feito está mostrando para vocês. Ele acabou morrendo aqui na rua depois de se debater bastante, segundo os moradores que acompanharam aí. Pelo menos três gatos acabaram morrendo nesta terça-feira. O Rogério é um dos moradores aqui da região e ele presenciou o comportamento desses gatos, né, Rogério? Você acredita mesmo que eles tenham sido envenenados por conta do comportamento que eles apresentaram antes de morrer? É, possivelmente eu fui envenenado, né, porque quando eu passei na rua, esse um já estava morto ali, né. Aí eu cheguei ali na casa da vizinha, né, daí o gato estava se debruçando, né, e babando, e saindo sangue pela boca. Então, possivelmente, é marcas de envenenamento, né. Vamos ver se essa pessoa que deu veneno para o gato tem coragem de tomar também, né. O senhor tem bichinho em casa? Tem, tem dois cachorros em casa. E o que o senhor pensa desse tipo de gente que faz esse tipo de coisa? Bom, eu acho que você deveria fazer o mesmo com si próprio, né, ou com o filho deles, ou com a esposa, ou com o esposo, né. Eu penso dessa maneira. O senhor entrou em contato com a equipe da prefeitura, né, o que eles disseram para o senhor? Correto, eu entrei em contato com a equipe da prefeitura e eles falaram que ia estar vindo recolher os animais, né, que estavam na rua mortos. Isso foi hoje pela manhã, né, o senhor conversou com eles hoje pela manhã? Correto, tem aproximadamente uns 40 minutos, né, eles falaram que ia vir recolher os gatos. Tá certo, obrigada, Rogério. A gente vai conversar aqui com uma outra moradora, a Teca, que ela informou que essa situação é recorrente, né, Teca? Não é a primeira vez que isso acontece aqui? Não, eu já perdi vários bichinhos já, por causa disso, porque a gente não tem portão em casa, então sempre acontece de envenenar ou querer bater, alguma coisa assim, sempre acontece. Então agora esse aqui eu tô segurando em casa, porque assim, eu trato o cachorro como filho, o gato como filho, eu tenho o maior amor do mundo com o animal e acontecer isso é terrível, né. Eu acho que crueldade animal é... Como é que você se sentiu, como é que você ficou quando você viu esses bichinhos mortos? Eu fiquei triste, porque foi assim, eles foram lá em casa, um dos gatos foi lá em casa, porque a gente trata eles todos, normal. E de madrugada, eram umas 5 horas da manhã e eles miando, gritando, se debatendo, pedindo ajuda. Aí a gente fica numa situação assim que não sabe o que faz, porque não tem como, a gente não é médico, não é nada pra salvar, então a gente fica numa situação muito... É muito ruim, eu não sei como a pessoa tem coragem de... é cruel demais. Tá certo, Teca, obrigada. Bom, Chagas, então tá aí, né, mais um serviço aí de utilidade pública, né, que o Balanço Geral está prestando aí pra população de sorriso. E agora a gente espera que a prefeitura faça o recolhimento desses animais aqui, porque tem pelo menos dois animais que estão na rua. Então, como eles não têm dono, né, não se sabe aí de quem eles são, fica a cargo aí da prefeitura fazer o recolhimento aí, dar o destino necessário, o destino que esses bichinhos merecem. Então é isso, Chagas, infelizmente, né, esse caso aí de um suposto envenenamento desses animais aqui no bairro Portal, Caia B. Eu volto com você aí no estúdio com imagens de Rafael Souza, Larissa Gribler para o Balanço Geral.